Teve gente aí, ó, cruzeirense não falava em outra coisa. Empate entre o Grêmio e o Vasco. Vasco e Grêmio, né? E de fato aconteceu, 0x0, ô joguinho ruim, hein? E aí caso vença, a Raposa pode abrir vantagem, então, de 10 pontos para o quinto colocado, que é o que interessa, o G4. E aí pra esse jogo, problemas na defesa, a gente já falou bastante. Dúvida no ataque, será que o Edu começa ou não? Fato é que o Cruzeiro, então, pega essa motivação a mais, ô Stefano. Tem um empate ali, ou teve um empate que interessou bastante o Cruzeiro. O cruzeirense tá com a espiritualidade em dia, né, André? A força pra... Secador ligado. Nossa Senhora, a força pra secar e pra esse tanto de empate que tá acontecendo na Série B, pro time sobrar e continuar sobrando na ponta da tabela, tá impressionante. O Vasco e o Grêmio ontem foi um resultado ótimo pro Cruzeiro, que se empatar, já mantém a mesma distância, né? Então, isso já é a mesma distância com uma rodada a menos, isso já é ótimo. O empate já seria um bom resultado. Mas uma vitória, você abre pro vice-líder, que agora é o Sport, né? O Sport venceu ontem. E abre ainda mais a margem pro quinto colocado. O importante é ficar no G4. Se vai ser campeão ou não, discute lá na frente. É um jogo importante, um jogo difícil. O Operário é um dos melhores mandantes da Série B. E a gente já tá acompanhando há muito tempo essa Série B, sabe que o Operário sempre dificulta em casa. É um estádio, a canchazinha ali do fantasma é bem apertada. E o Pesolano tem um time, uma dificuldade pra montar esse time, porque perde dois de seus zagueiros, né? Perde dois defensores. A gente não sabe se ele vai ainda insistir nessa linha de três. Talvez ele volte com uma linha de quatro defensores. Se o Edu já começa jogando, se o Rafa Silva já tem condição de jogo também, de iniciar. Tem Jajá, tem Daniel Júnior voltando. Então, assim, a gente não pode nem cravar qual vai ser esse time do Cruzeiro. Mas entrar pensando na vitória já é meio caminho andado pra conseguir pelo menos um empate que vai ser importantíssimo pro Cruzeiro nessa altura do campeonato. Cruzeiro é favorito, Giovanni? O que você acha dessa noite? Ah, com certeza. Mas pensando nos últimos jogos do Cruzeiro, um retrospecto da equipe Celeste como visitante, né? Conseguiu vitórias importantíssimas, acho que principalmente contra o Criciúma agora no último final de semana. Mas, igual como o Steph falou, contra o Operário vai ser um jogo muito complicado, muito difícil. Mas também até a questão do clima, né? Lá tá muito frio, o Cruzeiro... Chuva. Pois é. Aí é uma situação muito mais complicada. A questão do campo, como que a bola vai rolar. Porque se não, dependeram também da chuva, a drenagem do campo pode dizer que não aguente tanto. Mas acho que o Cruzeiro entra muito firme. Até vendo o vídeo da ida da equipe Celeste lá pro Paraná, né? Você vê que a equipe já tava assistindo o jogo do CSA e Série B. Pra mim, um dos piores jogos do ano. Eu admito que eu dormi nesse aí. Nossa, um dos piores jogos do ano. E eles no avião, assistindo o jogo, assim, já tentando pegar por base também como que tá os outros times da Série B. Acho que o Cruzeiro tá muito focado e tem tudo pra garantir mais três pontos hoje. Nicolete, mantém os três zagueiros, vai na linha de quatro. O que você acha, tendo em vista esses desfalques e a volta do Zé Evaldo? A linha de três tá dando sério demais, né? Três, quatro, três... Mas eu acho que ele vai mexer. Tá dando sério demais, mas acho que ele vai mexer. O Pessoalano, ele mexe muito nisso aí. E a gente conversando com ele, ele fala... Quando o adversário acostuma um pouco, a gente tem que mudar. E agora, sem o tanto zagueiro aí, é uma chance pra ele mudar. Então ele já deve ter estudado um pouquinho ali o operário. E eu acho que agora ele vai mexer pra fazer aquela surpresa, tentando a oitava vitória consecutiva, que é difícil demais. Mas essa parte da linha de três, pro Pessoalano até é fácil de resolver, entre aspas, né? Porque desfalque nunca é bom. Mas ele consegue resolver isso com o William Oliveira, por exemplo, fazendo esse terceiro zagueiro. E fica fácil até dele alterar. Sem mudar jogadores, ele muda o esquema. Porque se ele quiser passar de três zagueiros pra dois zagueiros, ele volta com o William Oliveira pro meio campo. Sem substituir, ele tem essas duas opções dentro da mesma escalação. Então eu acho que, de início, eu apostaria nele mantendo o esquema que vem dando certo, por causa dessa possibilidade. Se ele achar que, de repente, durante o jogo ele precisa mexer, ele sem fazer substituição nenhuma, ele consegue fazer essa alteração do esquema também. Porque o William Oliveira dá essas duas opções pra ele, ele pode perfeitamente fazer esse terceiro zagueiro, fazer uma sobra. Pro volante isso não é muito complicado, né? Pro William Oliveira, principalmente, não seria novidade também. Ele já foi usado, assim, eventualmente, durante partidas. Então, acho que o Pesolano vai continuar com o esquema, pelo menos a princípio. Mas vamos ver. Até porque o zagueiro que joga pela direita sai bastante ali pra mal. O Zé Ivaldo, né? Desce ali, ah, no jogo, participa, o Zé Ivaldo. O corredor dele não tá melhor ainda. Não pode ser. E a confiança tá demais, né? O que você vê do ano passado é muito diferente, com sete vitórias seguidas. E ele deve ter o Léo Paes na direita, né? Sim, e aí o Léo Paes é mais um ala do que um lateral, né? Então, às vezes, ele pode priorizar, ter o esquema mais fechadinho ali, a linha com três, pra ter uma cobertura boa. Vamos ver. Agora, gente, eu sei que o nosso assunto é futebol mineiro, mas quando começou a Série B, e na verdade, quando o Grêmio caiu, eu falei, gente, esse Grêmio vai vir muito forte. Ninguém nunca caiu com essas condições financeiras. Eu preciso perguntar pra vocês, o que que tá acontecendo com o Grêmio, que tem um empate num jogo bem pobre contra o Vasco, 0x0, toma bola na trave no último lance, e o Roger Machado sai do jogo falando que foi o melhor jogo do Grêmio na Série B. O que que tá acontecendo, Giovanna? Acho que a questão do Grêmio, essa questão financeira pega muito, que o Grêmio ainda não entendeu o que era na Série B. Acho que até os jogadores, os dirigentes, e também os torcedores não entenderam que o Grêmio caiu, e demorou muito também pro Cruzeiro entender essa questão da Série B. O Grêmio ontem foi, pra mim, foi um jogo até legal de assistir, assim, deve estar brincando no Twitter falando que era um jogo que nem parecia da Série B, mas realmente foi um jogo muito bom de ser assistido, mas o Grêmio perde muitas oportunidades. Até, se não me engano, o vice-presidente do Grêmio falou que ontem foi a estreia do Grêmio na Série B. Eu adoro as entrevistas dele. Do Denis Abraão. É, do Denis. Tipo assim, como que o cara fala na décima rodada que é a estreia do time na Série B? Tipo, é um absurdo. A forma que o time tá jogando ainda precisa muito. Acho que, enquanto não pegar essas características de Série B, jogadores de Série B, porque o time ainda tá com... A maioria dos atletas são oriundos do rebaixamento do ano passado. Então, pega, querendo ou não, essa questão do desgaste da torcida, que tá ainda pesando demais. Tem muitos problemas o Grêmio aí. Acho que, enquanto não pegar na cabeça que tá na Série B, não vai conseguir sair dessa estaca. E tem um outro problema também, que tava, inclusive, na sua pergunta, né? O Roger Machado. Opa! O Roger Machado, pelo amor de Deus. Antes eu sempre falava que o Roger Machado era um técnico ótimo de entrevista. Porque ele fala bem demais das entrevistas, explica futebol, dá aula, palestra. Mas o time dele em campo não faz nada do que ele fala. E aí, dessa vez, agora ele até tá ruim de entrevista também, né? Porque conseguiu falar que foi ainda o melhor jogo, igual você ressaltou aí. Deu uma entrevista super positiva. E o Grêmio, nada de evolução. O Grêmio jogando com um elenco fortíssimo. Não leva pro campo esse favoritismo que ele, em tese, teria. O trabalho do Roger é muito ruim. Já há muito tempo que ele não emplaca um ótimo trabalho. E, normalmente, é muito melhor falando do que treinando. Então, acho que é um problema que o Grêmio tem que olhar rápido aí também. Uma coisa que eu acho que mudou muito na Série B, André, é que, não sei se vocês concordam comigo, mas a queda do Cruzeiro, a Série B do Cruzeiro de 2020, a primeira, que o Cruzeiro não subiu. E, por consequência, de 2021, que tinha Cruzeiro e Vasco, que o Vasco não subiu, ela meio que mudou o panorama que os times veem a Série B. Meio que perdeu um pouco essa questão de, ah, o time que tem a camisa, ele vai subir com certeza. E aí, o time menor, ele entra um pouco mais assim, não, nós vamos respeitar demais, isso meio que parece que acabou na Série B. Tem também muita questão do dinheiro, né? Os times que caem não tem mais aquele... Cota Vasco, acabou. Aquela cota para quedas. Então, assim, isso parece que equilibrou muito a Série B. E esses times perderam esses medos de se impor, não se impor na bola, porque, de fato, o futebol ainda é muito retranca, ainda é muito jogar atrás, mas o medo de estar enfrentando um time grande. Eles entendem, não, é 11 contra 11 ali, não é porque um time está ganhando mais, tem uma camisa mais campeã que eu não vou conseguir ganhar. E isso parece que mudou o conceito de Série B. Eu vejo isso porque a gente já tem acompanhado a Série B há três anos. Infelizmente. E a gente está acompanhando isso. Tipo assim, você vê um jogo, o esporte contra a ponte, por exemplo, você me lembrou, inclusive, de um jogo ótimo para falar isso, o Bahia contra a ponte preta. A ponte jogou muito mais bola contra o Bahia, muito mais bola. Ela não teve medo do Bahia. O Bahia, na fonte nova, é um time que tem um estádio, um time que tem um poder de fogo muito grande, tem uma torcida apaixonada ali. Então, eu acho que a Série B está nivelada agora, porque esse medo sumiu. Os jogadores dos times pequenos estão vendo, opa, espera aí, a gente pode tirar a ponta desses times grandes e pode ir. E aí, Giovana, o que você está achando desse Grêmio? Esse trabalho parece que não embala muito, né? E o Cruzeiro está aproveitando. Grêmio não embala, Vasco não embala. Bahia oscila muito, é um leão em casa, fora de casa é um gatinho. Então, o Cruzeiro vai aproveitando e pegando distância, e vai tentar mais uma vez pegar distância na partida dessa noite. Com certeza, o Cruzeiro já tem que preparar para isso, porque amanhã o Bahia joga dentro de casa, contra o Cruciúma, então é um jogo também que será muito importante para o Cruzeiro já analisar. Ontem o Sport venceu um jogo que foi a vitória em cinco minutos, porque foi a entrada do segundo tempo, fez os dois gols e pronto, acabou também o jogo do Sport. O Cruzeiro pega o Sport dentro de casa no final do mês. Então, realmente, o Cruzeiro tem que aproveitar esses momentos, aproveitar todas as oportunidades, porque esses jogos serão difíceis. Depois, joga em São Januário, dia 12 de junho, contra o Vasco, um jogo que, para mim, será um dos mais difíceis, até mesmo mais difíceis do que contra o Grêmio, porque em São Januário, contra o fator torcida também... A torcida dele está dando show, hein? Tá. Sem condições do que vira o caldeirão de São Januário, realmente. Então, o Cruzeiro tem que aproveitar os jogos contra o Operário, contra o Criciúma da vida, porque o resto do time, o resto dos outros times, estão tentando aí, e estão acabando perdendo, porque, realmente, como o Stefano falou, até a Reza está brava, porque essa quantidade de empate. Vamos fazer uma brincadeira aqui de apostar nesse jogo? Quanto você acha que vai ficar, Stefano, Cruzeiro e Operário e Cruzeiro, né? 1x0, tradicional do Cruzeiro. 1x0, Cruzeiro? 0x0. Eu vou no... É, aos 47 ali... Já, já, de novo. Não, a bola doida sobra para o Edu. É uma coisa assim, é o tradicional do Cruzeiro. Giovana, seu palpite aí para esse jogo. Aí é complicado. Vou colocar 2x0. Cruzeiro? Aham. E aí, Nicolete, o que você acha que vai dar? 2x1. Eu ia de 1x0 também, mas quando pegou o Stefano. Vou de 2x1, mas com golzinho no final também. Cruzeiro não tem tomado gol, hein? Você está sendo ousado. Mas agora tem muito sol na defesa, toma golzinho. Ah, verdade. Para ser o diferente agora, ficou difícil, né? Porque o Cruzeiro é o time que não toma gol, mas não faz muito também. Eu também vou ficar nesse 1x0 aí. 1x0 está mais... Acho que está mais próximo aí do... E você aí de casa, quer fazer seu palpite? Já vou te...